Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre esse carinha aqui, o Ryzen 9 5900X, enviado pela Terabyte aqui para o canal para que a gente pudesse fazer aquele projeto megalomaníaco do super computador da colher master que ficou bem maneiro, se você ainda não assistiu, só procurar aqui no canal, assista porque ficou bem legal e me deu também a oportunidade de trocar, vou fazer um upgrade do meu Ryzen 3900X para o 5900X dentro desse projeto. Eu vou ficar com esse processador aqui, é ele que eu estou usando no momento e quem está aqui na caixinha é o Ryzen 3900X. Dois processadores de 12 núcleos, 24 threads que custam o olho da cara aqui no Brasil. O 3900X você encontra aí por cerca de 3.200 reais, enquanto o 5900X é bem mais caro, você encontra por cerca de 3.800 reais. Justamente por esses processadores serem tão caros que eu vou fazer esse vídeo mais baseado na experiência de usuário. Como é ter um processador desse e vou falar também da experiência de ter tido outros processadores mais simples, como o Ryzen de primeira geração, o Ryzen de segunda geração e também sobre os novos processadores da Intel de décima geração e décima primeira geração que vem se tornando uma alternativa muito interessante para os processadores da AMD, que no momento agora estão muito caros, estão mais caros que os processadores da Intel. Tem muita coisa que eu quero desmistificar nesse vídeo aqui, muita coisa que é tratada aí pela internet, como por exemplo, Ryzen 5900, o melhor processador do mundo para games, Ryzen 5 950X, o melhor processador do mundo. Esse tipo de besteira que acaba induzindo o público mais leigo a achar que comprando um processador desse daqui, um super processador, ele vai ter muito mais desempenho, ele vai ter muito mais vantagem em alguns jogos e quando você analisa mais profundamente essas coisas, você vê que na grande maioria das vezes a pessoa não precisa de um produto desse daqui e ela tá jogando dinheiro fora. Esse é o ponto principal do vídeo de hoje. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links da descrição. Terabyte Shop, se você for comprar qualquer peça para o seu computador game, Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 6, placa de vídeo, AMD, NVIDIA, links na descrição. Se você for comprar qualquer outra coisa, televisão, vou comprar uma batedeira, vou comprar um liquidificador, vou comprar um Xbox Series S, Amazon, só você entrar aí no link, diversos produtos e efetuar sua compra que você vai estar ajudando o canal. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar para acompanhar as lives e vamos lá bater um papo sobre a experiência de usuário de ter um super processador Ryzen 5900X na sua casa. Bom pessoal, já faz um tempo que esses processadores saíram no mercado, mas só agora, praticamente um ano depois do lançamento, eu tô tendo a oportunidade de colocar minhas mãos no produto, fazer alguns testes que eu acho interessante para vocês e trazer aqui a minha opinião, que acaba sendo um pouco diferente da maioria das coisas que a gente encontra aí na internet. Toda vez que sai uma nova micro arquitetura, um novo processador, a gente vai até o site, até os canais e os vídeos parecem muito mais propagandas, né? O overview daquilo que foi lançado e acaba sendo um pouco tendencioso ali, fazendo que o cara fique achando que ele precisa fazer um upgrade, que o processador dele não vai mais servir ou que esse novo processador vai trazer muito mais desempenho nos jogos e tal, quando na maioria das vezes isso não é verdade, a maioria das pessoas não precisam fazer um upgrade processador. Quando a gente procura sobre as informações, o que mudou de uma micro arquitetura para outra, né? Quais foram as melhorias, né? O que trouxe tanta diferença de desempenho, porque a gente vê nos testes que teve uma diferença substancial no desempenho e a gente vê que a AMD vem conseguindo de forma consistente, né? trazer mais desempenho por seu produto a cada geração que passa, quando a gente começa a procurar ali a fundo, a gente vê basicamente o que a AMD divulga, né? O que a AMD divulga, inclusive divulgou lá, por exemplo, como a principal mudança dos Ryzen de 5000 em relação ao Ryzen 3000, o design monolítico dos CCD e dos CCX do seu novo processador. Antes, dentro de cada CCD, você tinha dois CCX com quatro núcleos, oito threads e o seu cache L3, que era compartilhado entre esses dois CCX. Agora, no design monolítico, você tem dentro de cada CCD apenas um CCX e esse cache L3, ele pode ser acessado por todos os oito núcleos e 16 threads que estão ali dentro do CCX, sem ter que atravessar nenhum barramento como acontecia na geração anterior, de você ter dois CCX, às vezes um núcleo precisava acessar um dado que estava no cache L3 compartilhado, então ele tinha que atravessar o CCX e isso trazia um problema de latência, que foi até corrigido ali na terceira geração, isso já não era um problema tão grande, mas é óbvio que você ter o acesso direto não compartilhado entre dois CCX no cache L3 vai trazer um desempenho maior e não é questão de latência, a latência é basicamente a mesma, é o fato de não ser compartilhado mesmo. A AMD não mudou, por exemplo, nem a largura de banda do cache L3 que continua exatamente a mesma. Se ele tivesse aumentado isso, talvez poderia ter uma melhora ainda maior, mas sabe-se lá, talvez seja a mudança que vai vir na próxima geração. Então, basicamente, esse design monolítico é a grande mudança da AMD e faz a gente pensar também, por exemplo, como seria uma APU. Como seria uma APU? Já pensou um CCD só para uma APU? Você tem um CCD ali como um Ryzen 5600X, que só tem um CCD e um CCX, e você tem aquele outro espacinho de CCD em branco, ali com uma APU ali dentro, seria interessantíssimo, uma GPU integrada ali, seria uma parada realmente interessante. E fora isso, a AMD reivindica lá os 18% a mais de IPC, de melhoria, núcleo por núcleo, se comparado o Ryzen 5000 com o Ryzen 3000 em 4 GHz, memórias 3600, cerca de 18% de IPC, e comparando com a primeira geração, cerca de 40% de diferença. É muita diferença para quando a gente fala que a gente está atingindo ali um máximo, o teto. Olha só, não tem mais para onde correr, a não ser o aumento de clock. A AMD vem mostrando de forma consistente que ela consegue tirar muito proveito das suas microarquiteturas, estudando o que foi feito na microarquitetura anterior e fazendo melhorias. E a AMD trouxe muitas melhorias internas, por exemplo, melhorias no provisor de desvio, mais unidades de execução, a gente teve melhorias na unidade FMAC, de multiplicação acumulada, que agora tem um ciclo a menos, antes eram 5 ciclos, agora são 4 ciclos. Teve melhorias no agendador, teve melhorias na FPU, teve melhorias na unidade o dia inteiro, teve melhorias no pico das cargas de load story, teve muita coisa que foi mudada internamente. Muitas instruções que tiveram a quantidade de ciclos diminuídas, tinha instruções que levavam 10 ciclos para poder rodar, diminuíram para 9, para 8, muitas dessas instruções. Teve novas instruções dentro do AVX2. Também teve melhorias no decodificador, na fila de micro-operações e no cache de micro-operações. Um dos maiores problemas que a gente tem nos processadores x86 é por conta das instruções variarem de 1 byte a 15 bytes, você não consegue saber dentro de um ciclo quantas instruções vão caber. Então você acaba desperdiçando tempo e desperdiçando energia. Então isso já acontece há muito tempo, desde lá do Pentium Pro. Essas macro-instruções x86 são decodificadas e jogadas numa fila de micro-instruções que vão ser reorganizadas para poder caber melhor dentro de um ciclo. Então ali dentro você tem o cache de micro-operações. Então quando essas instruções já foram armazenadas, você guarda no cache para que elas possam ser usadas de novo. E esse era um grande problema que a gente tinha no AMDFX. O AMDFX não tinha um cache de micro-operações, de micro-instruções. Então tudo isso foi melhorado em relação... Tudo isso vem sendo melhorado. A gente viu lá as unidades de execução que passaram de 128 bits para 256 bits da segunda geração, para a terceira geração. E agora a gente vê melhoras na latência, diminuindo o ciclo que essas instruções precisam para ser executadas. E tudo isso junto com um performance boost overdriver melhorado. A gente tem aí o Curve Optimizer, que é sensacional. Só está disponível no Ryzen de quinta geração. Com o Resizable Bar, muitas mudanças, com o clock que atinge muitas vezes 5 GHz em um núcleo. A gente teve uma mudança muito grande de um processador para outro. Ryzen 5000 para o Ryzen 3000. Mas aí a gente cai naquele marketing de Ryzen 5900X, o melhor processador do mundo para games. A gente tem visto aí diversos vídeos na época do lançamento. A gente viu o melhor processador do mundo para lá. E o Ryzen 5950X, o Ryzen 5900X, são os melhores processadores do mundo para games? Sim, são. Mas porque eles são os melhores processadores do mundo. Assim como o Ryzen 5600 é o melhor processador do mundo para games. É o melhor núcleo de processador para jogos. Não faz muita diferença para um cara que vai jogar ter um processador 5900, 5 950X, como vem sendo passado para a galera. A gente vê aí a loucura dos caras comprando Threadripper, comprando 5 950X, 5.900, para poder jogar jogos competitivos. Como se o cara fosse ter uma grande diferença. E eu mostrei num vídeo aqui, anterior do canal, que um Ryzen 3900, com 2 núcleos, ele é capaz de fazer quase 200 quadros no Counter Strike. Com 3 núcleos ou 4 núcleos, ele consegue fazer uma quantidade de quadros absurdas. A gente vê a loucura da galera de comprar processadores de 12 núcleos, 24 threads, para poder fazer, para poder jogar jogos antigos, jogos bobos, jogos simples. Quando um processador muito mais simples, atenderia perfeitamente bem. Embora esse marketing da AMD, ele seja verdadeiro, falta a galera informar para as pessoas que, olha, vocês estão fazendo loucura. Gastando tanto dinheiro assim, atrás de um desempenho que já é excessivo. A maioria dos processadores, todos os processadores hoje em dia, eles conseguem atingir 60 quadros nos jogos. Qualquer processador de 6 núcleos e 12 threads, ou 4 núcleos e 8 threads, como é o caso dos 3 e 100, 3 e 300, da AMD, eles conseguem atingir ali mais 60 quadros nos jogos tranquilamente. Eu sei que tem muita gente, hoje em dia, que quer 144. E aí você até entende, até 144 você entende, não, beleza, 144, tudo bem. Mas você sabe que aí vai ser muito difícil você conseguir atingir essa quantidade de quadros, porque você vai defender também da placa de vídeo. Então o processador, no caso dos jogos, ele acaba servindo basicamente ali para você ter um mínimo. E, olha só, se o meu processador está aguentando aqui 60 quadros, se o meu Intel de quarta geração, meu i7 de quarta geração, ele está aguentando 60 quadros em todos os jogos, eu não preciso trocar de processador se o meu caso for jogar. Eu tenho um computador para jogos. Agora, quando você vai trabalhar, por exemplo, aqui hoje em dia, antes eu usava muito o meu computador, como eu trabalhava com TI, para poder executar a máquina virtual, então eu precisava ter muitos núcleos, para eu poder ter muitas máquinas virtuais instaladas ao mesmo tempo. Precisava ter muita memória para poder endereçar essas máquinas e precisava ter muito HD também, né, porque as máquinas geralmente eram grandes. Então, quando eu ia jogar, eu precisava que o meu processador atingisse 60 quadros e a minha placa de vídeo fosse boa o suficiente, né, para poder exibir os jogos na qualidade máxima, resolução 1440p. E o meu processador, ele só tinha que conseguir entregar os 60 quadros. Era só isso que eu precisava. E eu sempre conseguia fazer isso com processadores medianos, né, na época que estava todo mundo tendo lá i7 e tal, custava o dobro, às vezes o triplo, do fx eu usava o fx. E ele me entregava ali os mesmos 60 quadros que a galera, a maioria dos monitores naquela época, em 2017 e tal, eram monitores de 60 Hz, até hoje. Então, embora exista esse público a querer muito mais FPS, isso na maioria das vezes acaba sendo só gastação de dinheiro, torração de dinheiro. Quando o cara vai trabalhar, por exemplo, eu vejo muitas vezes o cara, o cara, vou começar aqui a trabalhar, eu faço renderização, eu faço não sei o que, blá 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 blá. Pô, vou comprar um Ryzen 5900X. E quando você vê ali o nível de trabalho do cara, não é um nível de trabalho para o cara ter um 5900X. A gente já tem processadores no mercado, da série 5000, Ryzen, por exemplo, um 5600, a gente já consegue fazer mais do que um Ryzen 1700. Então, quer dizer, com o processador de entrada você faz muito mais, mas o cara quer ali o topo do topo e às vezes ele acaba jogando dinheiro fora, porque ele não precisa disso. É lógico que a diferença até do 5900X por 3900X é considerável. Algumas vezes aqui eu botei a renderização que eu estava acostumado a fazer em 20 minutos, fazendo em 13 minutos. E às vezes eu boto ali para renderizar e tal, a parada já acabou e eu nem percebi. E muita coisa que eu fazia também com o Ryzen, coisas que, por exemplo, um 3900 te ajuda a fazer várias renderizações ao mesmo tempo. Ou abrir várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Mas você pode fazer isso também hoje em dia tranquilamente com um 5600, com um 5800, com um 3600, com um 3700, com um 2700. Mas aí já abre e um 1700, mas a gente abre um pouco de ressalvo, porque precisa de um overclock às vezes para alcançar os 60 quadros em algum jogo bugado. A gente sabe que a maioria dos jogos de PC são bugados. A gente tem um baita de um processador ali, uma baita de uma placa de vídeo. E você consegue rodar um Gears of War, por exemplo, em 60 quadros, 80 quadros, 90 quadros no AMD FX. E você não consegue rodar um Kingdom Come Deliverance num Core 9, entendeu? Então no PC a gente tem essas bizarrices que você acaba tendo que pesar. Você tem que pesar. Cara, vale a pena eu gastar tanto assim num 5900X? Sinceramente, cara, para a maioria das pessoas, para a esmagadora maioria das pessoas, para o meu público aqui, 95% talvez? Não. É algo totalmente dispensável. Baltar, você precisava de um 5900X? Não. Não precisava de um 5900X. Você precisava de um 3900X? Não. Não. Um 3700, um 3800, um 2700 que eu usei aqui durante muito tempo. Para mim dá para fazer tudo o que eu faço aqui. Dá para eu jogar, dá para eu trabalhar. A única diferença que eu consigo ter é eu termino as coisas um pouquinho mais rápido. E o desempenho em jogos? Eu fiz alguns testes aqui para vocês testando a latência da memória, testando as unidades de inteiro, testando o Brand Prediction, testando o AVX. Eu vou colocar tudo na tela aí para vocês. Eu vou colocar tudo na tela aí para vocês. E aí 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 Testando a renderização, fiz alguns testes que mostram que embora você veja essa diferença de benchmark, você veja a grande vantagem que o 5900X tem em cima do 3900, no final das contas, no fringir dos ovos ali, não faz diferença. Quando você está usando diariamente, não faz diferença. Se alguém trocasse o 5900X aqui pelo 3900, eu não iria perceber. Nem na renderização, que demora ali 5 minutos a menos, 10 minutos a menos, eu não iria perceber no final das contas. E nos jogos, é a mesma coisa. Os processadores esquentam relativamente igual, o 3900X esquentava um pouco mais, como meus gabinetes são totalmente focados no silêncio, o processador bate cerca de 79, 80 até 85 graus ali, quando você está fazendo um benchmark, um teste de estresse, ou então você está fazendo uma renderização, eles esquentam bastante, um processador que não vem com o cooler box, no caso do 3900X ele vem com o cooler box, mas como ele ultrapassa ali o TDP de 105 watts, chega a consumir ali até 140 watts, é recomendável que você use um watercooler. é claro que se o cara está comprando um processador desse aqui, ele vai optar por um sistema de refrigeração um pouco mais robusto. E pessoal, por que que eu trouxe, por que que eu pedi para terabyte para mandar o 5900X aqui para eu testar contra o 3900X? Era justamente para mostrar para a galera que, embora tenha diferença, diferença, embora tenha diferença, tudo que a gente tem no mercado de processadores hoje serve e serve muito bem, serve muito bem, principalmente o que a gente tem de novo. O Ryzen, primeira geração, você vai ter que fazer com ressalvas, você vai ter que fazer um overclockzinho ali para ter uma performance melhor no Assassin Creed, por exemplo, num jogo mais zoado. Segunda geração, você vai precisar de um overclock ali no 2700 talvez para 3700, 3800, que é só um ajustezinho que você faz no setup. O 3600, 3600X, 3700, 3800, vão servir perfeitamente para você jogar qualquer coisa. São monstros. 3100, 3300 também. Os processadores da Intel de décima geração, geração, principalmente o i5, com seis núcleos e dois threads, décima geração, décima primeira geração que apareceu aí com o desempenho dos 5600 praticamente, custando menos que um 5600, que a AMD aumentou o preço dos processadores, são opções excelentes. Você vai jogar tudo, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas perfeitamente bem, como se fosse um 3900X e você não vai perceber a diferença. É absurdo? É absurdo, mas o preço é absurdo, cara. É quase três vezes, um processador desse aqui, custa quase três vezes mais do que um i5 de décima primeira geração. Então é isso aqui que eu tô falando. Eu não tô fazendo propaganda para nada não. eu tô falando, se você for comprar qualquer um deles, compra na terabate, terabate vende todos. Eu não tenho aqui que ficar fazendo propaganda para nenhuma empresa. Eu tô sendo o mais honesto possível com vocês aqui. Todos servem para jogar e para trabalhar com qualquer coisa que você vai fazer serve. Ah, Balta, mas eu trabalho com um aplicativo de matemática com Fortran, feito em Fortran. as instruções x87 estão sendo capadas ali a cada geração, né? Então, quanto mais novo processador, menos desempenho você vai ter nas outras aplicações científicas aí feitas em Fortran em 1985. Então, quer dizer, tem coisas que não fazem muito sentido. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O processador 5900X é um absurdo, é o melhor do melhor que a gente tem no mercado. não vai comprar um 5900X. Se você não precisa de um 5900X, ah, Balta, mas eu streamo, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Cara, placa de vídeo. Você tem que ter um processador decente para jogar a placa de vídeo, né? Você streamar no PC com um PC só é difícil, cara. O cara bota o OBS ali, o cara quer soltar os quadros, a placa de vídeo vai em 100%, o OBS fica travando. Então, para tudo ali você tem que ter um monitor aqui que é um monstro também, se você quiser comprar, tem lá na Terabyte Shop, o da Cooler Master. Acabei trocando esse monitor. Comecei a usar ele, né, por conta do espaço. Eu falei, pô, cara, esse monitor aqui, ele não é melhor, vou fazer um review dele, ele não é melhor em relação a cores do que o monitor soviético, né? O Samsung, o R55, mas aí tem muito mais espaço na tela. Isso acaba sendo bom para mim, para mim, é que trabalho com muitas telas. Então, esse monitor aqui é um monitor 144hz, né? Uma vez eu estava jogando ali e tal, aí eu, pô, fui mexer na configuração lá do jogo, né? E vi que estava em 60hz e eu nem percebi, cara. Eu nem percebi. E era um jogo de corrida, né? Então, para jogar online, jogos de corrida, o que a gente tem feito aqui são jogos um pouco mais pesados, eu tenho travado em, quando eu jogo no monitor, né? Porque a maioria das vezes eu jogo na televisão, eu tenho travado em 100hz, né? Eu não uso 144hz. Então, para tudo ali tem um limite, né? Para tudo tem um limite, até para um processador, né? Não adianta o cara botar ali 32, vou comprar o 5950x que tem 32 núcleos, a gente usa analogia lá do bolo, né? Dividir as tarefas é muito bom, você ganha desempenho. Só que para você fazer um bolo, você consegue dividir ali em 4 pessoas, ó. Um faz a massa, o outro faz a cobertura, o outro prepara o forno, você consegue dividir em 4 pessoas. Você não vai dividir em 32 pessoas, né? Porque você vai atrapalhar. Então, muitas vezes a gente vê que os processadores aí já não conseguem tirar mesmo em softwares de renderização e tal, como o Premiere, Vegas, DaVinci, você já não tira tanto proveito assim de 32 núcleos, né? Então, ou seja, para tudo tem um limite. Se você quer saber mais sobre isso, leia sobre a lei de Andal, que fala sobre o Andal, né? Que fala sobre o ganho de performance no paralelismo computacional. Pessoal, eu sei que foi um vídeo meio confuso, né? Já faz muito tempo que eu não faço vídeo nessa arrumação aqui de câmeras do meu super estúdio, mas eu acho que deu para a galera entender a ideia, né? Não vá cair na ladainha dos outros que você precisa de um super processador e tal. Ah, vou trocar o meu Ryzen de 3600 por um 3900, vou comprar o 3600 pelo 5800, 5700 cara, o teu 3600 serve para tudo, 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 tudo não vá cair nessa. Agora, se você vai comprar um novo, antigamente era assim, né? Você ia comprar o processador agora, né? Os antigos caíam o preço e os novos chegavam no mesmo preço dos antigos, né? Hoje em dia não tem sido mais assim. Chegam os novos mais caros e os antigos mantêm o mesmo preço. Então, é complicado até você falar assim, olha cara, se você for comprar um novo agora, compra o novo, que está saindo agora. Não, então, infelizmente, do jeito que as coisas estão, o antigo está valendo muito mais a pena e fica de olho aí nos processadores da Intel também, porque o Ryzen também, o pessoal fala assim, ah, mas o Ryzen você vai ter acesso a mais placas e tal, você pode comprar um 5 e 900 que vai ter upgrade, as próximas placas, as próximas gerações vai ser DDR5, né? Então, se você for comprar um Ryzen agora, você também vai estar travado aos processadores, a não ser que você está comprando agora um Ryzen de, sei lá, de segunda geração aí com uma B470, B450 e depois você pretende botar um Ryzen de quinta geração, né? Mas nesse momento, nesse momento, como a gente sabe que o próximo upgrade são as DDR5, talvez pelo preço e pelo custo-benefício os processadores da Intel sejam muito mais interessante nesse momento. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos que chegaram até aqui, se você chegou até aqui, comente aí, baltá, eu vim até aqui, me segue lá na Twitch, se você for comprar alguma coisa na Amazon, link na descrição, Xbox Series S é uma ótima opção para quem quer jogar e não tem nada, um grande abraço a todos, é nóis, e até a próxima! Tchau, tchau!